E aí galera, Alexandre Leps aqui, dando pra vocês mais um vídeo de The Witcher 3, mais um guia pra ajudar a galera que tá jogando esse game incrível. Hoje, meus amigos, eu vou estar mostrando como pegar o set do gato superior, os diagramas, e eu vou mostrar também a gente confeccionando ele lá no ferreiro. Lembrando que esse é mais um guia da nossa lista de vários vídeos aí de The Witcher 3. Se você não conferiu, dá uma olhadinha na playlist, tá? Que está aí no canal, vou deixar na descrição também. Eu já mostrei aí, em outro vídeo, como pegar o set base da escola do gato, depois o set melhorado, agora vamos fazer o set superior. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar sua avaliação, comentário, dessa forma o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas, beleza? Dito isso então, meus amigos, bora pro vídeo! Seguinte, meus amigos, pra pegar os diagramas do set da escola do gato superior, a gente vai vir aqui pra Velen, Terra de Ninguém, ok? Subindo aqui, ó. Como referência, você tem a Gruta do Matador de Dragões, tá bom? Outro ponto de referência aqui é a Vila de Orphans do Pântano Retorcido e o Acampamento de Bandidos. Então, bem aqui, ó, à direita, no caso do Acampamento dos Bandidos, essa área remota, tá? Alguns escombros que ficam aqui escondidos, ele vai estar defendido por um elemental de nível 27. Complicadinho de matar ele, mas usando o Queen, fica bem tranquilo. Depois que você derrotar o elemental, você pode vir aqui, ó. E o baú já vai estar aqui, tranquilo. Só pegar diagrama Armadura Felina Superior, Manopla Felina Superior, Calças Felinas Superiores, Botas Felinas Superiores. Com isso, a gente mata os diagramas da Armadura. Ficam faltando, então, os diagramas da Espada de Aço e Prata Superiores, que eu vou mostrar agora. Pra pegar a Espada de Prata Felina Superior, aqui em Velen, basicamente, ao norte, fica no Vigrade. Então, você vai descendo e aqui vai ter uma caverna bem próxima a esse vilarejo, tá vendo? Nessa caverna, deixar aqui a localização certinha, ó. Você vai entrar, eu já coloquei a tocha pra facilitar, pra você usar a tocha é bem tranquilo, basta você equipar aqui, tá? E usar com o R1, no caso. Vai descendo. Lá na parte de baixo, aqui tem um cara caído. Deixa eu me recordar aqui. Acho que a gente tem que descer um pouco mais ainda. Até encontrar um local que a gente consegue subir. Isto. Esse local aqui, ó, vai ter algumas pedras, aí você vai ter que usar o Ard pra quebrar elas. Feito isso. Você vai encontrar o baú aqui, e vai ter o diagrama Espada de Prata Felina Superior. Agora a gente vai pegar o diagrama da Espada de Aço. Por fim, então, o diagrama da Espada de Aço Felina Superior. Aqui temos Vigrade. Ao norte de Vigrade tem essa caverna que você pode utilizar como ponto de viagem rápida. Seguindo um pouco mais ao norte, tem ali um tesouro perdido. E abaixo desse tesouro perdido vai ter o couvil de monstro, tá? Nesse couvil de monstro, essa caverna aqui, a gente vai adentrar. Lá dentro vai ter um golem de nível 19 que você vai ter que derrotar. E ele meio que protege... Protege os baús que estão ali. E é onde vai estar o nosso diagrama, tá? A iluminação, a água desse jogo, né? Não cansa de surpreender. É muito lindo. Então tá ali o golem que eu já derrotei pra agilizar o vídeo, tá? E aqui o baú. Que contém... Opa! Aqui, ó. Diagrama Espada de Aço Felina Superior. Aí você pode pilhar as demais coisas também, né? Sempre bom. Sempre tem algumas coisas que vão ajudar bastante, tá? Até mesmo a forjar armaduras e armas, beleza? Feito isso, então, vamos pro ferreiro agora forjar o nosso conjunto de armadura. Com essas armaduras em mãos, agora a gente vem aqui para o armeiro, que fica próximo ao porto de Oxenfort. Lembrando que precisa ter uma grana, tá, pessoal? A gente tem um vídeo mostrando como farmar uma grana aí, meio que infinitamente, tá? De forma bem tranquila aí no canal. Então, recomendo que vocês deem uma olhada na nossa playlist de guias de The Witcher 3. O link está aí na descrição. Vamos lá, então. A armadura do peitoral. Aqui, Felina Superior. Basicamente, está pedindo cura, o Draconidio. Está pedindo placa de Dimeritio. Vamos dar uma olhada aqui. Placa de Dimeritio. A gente tem para fazer. Forjamos um. Ele pede lingote de Dimeritio. Para fazer aqui, vai precisar do lingote minério incandescente. A gente tem aqui material para fazer também. Fizemos mais um. Lingote de Dimeritio. Beleza. Agora a gente pode fazer mais uma placa. Está aí. Lingote de Dimeritio. Com ele, a gente faz a placa. E com essas duas placas, a gente consegue, então, fazer a armadura do peito, Felina Superior. Está aqui forjada. Show de bola. Agora as botas. As botas, os itens são tranquilos, tá? Basicamente, bota Felina Superior. Lembrando que se você precisar construir algum item, você pode usar a meditação para o ferreiro construir no dia seguinte. Às vezes tem um limite de construir só um no dia, né? Calça Felina Superior. Agora, por fim, as manoplas. Que são bem tranquilas de fazer também. Vai pedir aqui mais um lingote de aço negro. Pronto. Nossa armadura está completa. Agora vamos até o ferreiro para a gente fazer as espadas. Está aqui. Localização do ferreiro à direita do portão oeste de Oxenfort. Certo? Vamos conversar com ele. Vamos fazer, então, a espada de prata Felina Superior. Ficou faltando aqui o lingote de Meritio. A gente faz um lingote de Meritio. Pronto. Espada de prata. Está aqui. Ela vai custar 975. Lembrando que a gente tem um vídeo no canal mostrando como farmar dinheiro facilmente, tá? Você vai precisar de bastante de grana. Por fim, a espada de aço Felina Superior. Vai pedir rubi. Que é bem caro. Dente de monstro. Lingote de aço negro. Basicamente. E a espada de aço Felina Melhorada. Que a gente já fez também em outro vídeo. Forjando aqui, então. Finalizamos todos os equipamentos superiores da Escola do Gato. Vou mostrar pra vocês aqui agora como ficou. Passando rapidamente pelos equipamentos. É uma espada de 248 a 304 de dano. Tá? 10% de chance de causar sangramento. Já ajuda bastante. Temos ali 3 slots vazios pra gente colocar runa nas duas espadas, tá? Muito bom. E a espada de prata, ó. Ela foi de 364 a 444 de dano. Excelente. Mais 20% de experiência adicional contra monstros. Muito bom também pra ganhar uma experiência extra aí. 5% de chance de desmembrar. 10% de chance de causar sangramento. 5% aumento de intensidade sinal a arde, tá? E a gente ganha um pouquinho mais de percentual. No poder de ataque, resistência a cortes, resistência a dano. Geral, 35% de resistência elemental. Tá? Muito bom também. Se você for enfrentar algum inimigo que causa dano elemental. Tá aqui um ótimo set pra isso. Vou mostrar ela aqui, ó. Como é que ficou. Então mudou um pouquinho a parte do peitoral, os braços, ó. Você vê a malha agora. Ela tá mais protegida também. Então a cada evolução ela vai ficando mais bonita, né? Então esse foi o vídeo, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar a sua avaliação, comentários. Se você é novo por aqui, fica um convite pra se inscrever. Dá uma olhadinha nas nossas playlists que eu deixo aí listado na descrição. Caso você queira apoiar o trabalho do canal, eu sempre deixo algumas recomendações também aí, links da Amazon. Se você comprar qualquer coisa lá na Amazon, se você acessar a loja por um dos meus links, fizer a compra, você me apoia demais. Eles sabem que vocês estão sendo indicados por mim, beleza? Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.